Bom galera, é a final do guerra, mano, eu só quero falar pra vocês que eu criei uma playlist desse guerra Porque foi uma das guerras que eu mais me diverti jogando, mano, e olha que eu tava querendo desistir, sair pela metade E que bom, eu falei com o Inê, tá ligado, porque o Inê meio que me deu um tutorial e etc E ele falou que eu sou uma das pessoas mais fortes, mano, porque a gente fez um treininho e pá Foi muito da hora, mano, só que tem um problema, galera O problema é, eu e o Inê tá praticamente no mesmo nível de força Só que o problema não é, vai ser o Inê, vai ser o Drank e o Kank, eles querem fazer uma fusão, tá ligado Então o que eu pensei em fazer, mano, quando ficar de noite o PvP vai tá on, eu pensei em fazer o que? Qual é a minha ideia, mano, a minha ideia é Ah, Bioma Plains, né, isso aqui é Plains, né, mano, por favor, me fala que isso aqui é Plains, mano Fala que isso aqui é Plains, mano, putz, eu odeio esse Bioma Plains, velho A minha ideia é, ou eu esperar os caras usarem a fusão e tipo, levar alguém ou um dos dois ir de bala Ah, aqui é Plains, aqui é Plains, aqui foi eu que coloquei essa coisa aqui Ou eu tentar derrotar um dos dois antes da fusão, tá ligado? A minha fornalha, eu tenho a fornalha pelo mapa inteiro, mano Beleza, eu fui a pessoa que mais jogou isso daqui, mano, os próprios meninos falaram que eu fui a pessoa que mais jogou Tipo, não que eu fui o melhor, que joguei melhor, mas o que passou mais tempo jogando Até mesmo pelo fato de eu ter sido resetado e ganho um episódio extra, etc, tá ligado? Bom, esse episódio extra vai fazer totalmente a diferença, eu acho, galera Mano, eu vou pegar essas esferas do dragão, galera, eu vou pedir mais 100 zumbis, tá ligado? Quanto mais, melhor, tá ligado? Então vamos pedir aqui, pronto Aí, e aí, Shenlong Valeu, parça, mano, é nóis, meu brother, vai Ficou de noite? Não, não ficou de noite, não, tá de dia Ai, safe Vamos lá, então, beleza? Nossa, aqui tem que levar um monte de soldado do Frieza, mano Chata pra bosta, beleza? Já levei geral Vamos recuperar a vida Nossa, velho, mano, eu tô muito forte, velho, eu tô muito forte, mano Eu tô muito forte, eu tô muito forte Ai, vamos lá, deixa eu pegar aqui Nossa, tem que depois ativar minhas coisas, galera Eu não posso PRP sem ativar nada, não, mano Fiquei sabendo que isso daqui é mais forte, tá, galera? Mano, eu vou te mostrar o dano que eu tô com isso daqui, galera 189 mil Mano, com o Kaioken eu devo dar muito dano nisso, velho Eu não vou testar, tá ligado? Nós vamos descobrir na hora Eu não vou testar, porque, bom Estamos aqui na final Com um tempo muito curto Tá, já virei aqui o Super Saiyajin, mano E aí, tropa? Eu já virei aqui Eu já tô como Super Saiyajin, mano Vamos ver? Aí, vamos ver se agora vai Ah, por favor, mano Não buga, velho Vamos Eu tô com pressa Eu tenho que zerar essa saca o mais rápido possível Por favor Não Por favor Por favor, não Não Cara, por enquanto que isso daqui vai bugando Vamos lá Tem dois milhões de TP, né? Ai, pai Nossa, é um milhão Mano, é um milhão de TP a cada upada, mano Ai, Jesus amado Mas vamos para o meu Aqui, upa bastante desse Beleza Agora eu vou upar o meu win, galera Vamos upar bastante meu win Boa Upei meu win E o que sobrou eu vou para aqui, galera Pronto Vamos lá Vai Cara, eu já tô no god, mano Eu já tô no god Eu já tô no god O que você quer na minha vida? O que você quer na minha vida? Eu já tô no god Ah, mano Eu li errado, né, velho? Puta, mano Ai, que protection on Vamos lá Eu li errado, galera Mano, olha o que o desespero faz com a pessoa, tá ligado? Tem que virar Super Saiyajin 1, mano Olha o que o desespero faz com a pessoa, velho Aí, Super Saiyajin 1 Vamos lá Next Ai, tal que tem Kami Meu Deus Eu vou ter que falar com o Kami e Sama Bom, o bom é que é aqui perto, velho O bom é que é muito aqui perto Então bora lá falar com o Kami e Sama Falar com esse louco aqui, velho E já sair daqui, mano Beleza? Vamos sair daqui Eu não quero ficar nada perto do Spaw É, tem gente aqui perto do Spaw E é o Kratos E tipo Mano, o Kratos tá muito forte, galera O Kratos tá muito forte porque ele é arcurziano Mano, eu não sei se vocês sabem disso Mas, bom O arcurziano, ele é Uma raça mais forte do Dragon Block, tá ligado? Então o Kratos tá muito poderoso E eu não quero estar nada perto do Kratos, velho Eu acho que ficar perto do Kratos vai ser a maior burrice, mano Beleza? Vamos sair daqui Cara, eu vou ver se eu consigo fazer as missões Ai, mano Começou a chover Eu não sei se o PVP vai ficar on Eu acho que não tá on Porque tá chovendo, tá ligado? O pro... Mano, o problema... Ai, velho Eu não sei se aqui é muito perto ainda do Kratos, mano Caraca, mano Tá, a primeira pessoa que eu não quero encontrar, mano É o Kratos, tá ligado? O Kratos e o Inis São as duas pessoas que eu não quero encontrar O Drank e o Khan Até pode ser que eu encontre e não seja tão ruim Porque foi o que eu falei Se eu derrotar algum dos dois Bom, vai ser bem útil, tá ligado? O Rony O Rony tá fraco O Rony é o mais fraco Então se eu encontrar o Rony Pelo menos é uma kill que eu vou ter, cara Tá, começou a chover, mano Esse que é tenso, velho Espero que pera chover Ah, mano, é sério que eu tenho que ir pra Dirtstone, mano Mano, tenho que ir pra Dirtstone Ai, velho Onde eu vou encontrar a Dirtstone aqui, mano? A Dirtstone só tinha lá perto do Spaw, velho Caraca Mano, deixa eu virar a Super Saiyan 2, vai Só pra eu voar mais rápido, mano Boa, vamos voar mais rápido, vai Por favor, mano Eu tô perdendo muito tempo Acho que eu sou a pessoa que tá perdendo mais tempo aqui, mano Pra fazer a saga, velho Meu Deus, e eu já comecei bem atrasado Uns 3 minutos atrasado Porque, bom É, o pôr do sol Ficou de noite, galera Meu Deus do céu Beleza, galera Tá de noite Ai, ai, mano Tô com o meu Super Saiyan Blue Beleza Só que o que, galera? Mano, eu não tô ainda com o meu Kaioken Por que eu não tô com o meu Kaioken, galera? Deixa eu ver 15k, mano Eu não tô com o meu Kaioken ainda, galera Porque eu só vou ativar o Kaioken quando eu ver alguém, tá ligado? Mas já tá tudo aqui engatilhado Mano, eu tenho quantos de TP? Só... É, 19k Não dá pra fazer nada Vou poupar Eu vou poupar Um de win aqui É isso Caraca, não deu tempo de eu terminar a saga, mano Foi porque eu cheguei um pouco atrasado Porque senão eu ia conseguir terminar a saga, velho Tá, ninguém Tá, eu tô com o negócio de Ki, galera Apenas Pra players, tá ligado? Apenas pra players Mano, ó o Rony, velho Beleza O Rony deve estar falando com alguém, mano Ai, gasta muito Mano, mas isso daqui gasta muito Ki, velho Vou pegar isso daqui também Gasta muito Ki, galera Beleza Mano, eu tô muito tenso, mano Esse daqui é o Guerra É um... Tipo, mano Tirando os primeiros Guerra Esse é o Guerra que eu tô jogando com frio na barriga Faz muito tempo que eu não sinto um friozinho na barriga jogando Guerra E um dos que eu tô mais, tipo Mano, ansioso, tá ligado? Porque, velho Foi a primeira vez que eu participei num Guerra de Dragon Block Além de eu ser muito fã E sempre quis jogar um Guerra de Dragon Block É a minha primeira vez E também foi a primeira vez De eu jogando um modpack de PVP, tá ligado? É... Pra Java, mano O único modpack que eu joguei na minha vida Foi o Pixelmon, tá ligado? E agora esse daqui é o segundo Que é o... Que esse daqui é o Dragon Block, velho Porque, bom Todo mundo sabe que eu comecei meu canal com o Adam Tá ligado? Então, tipo É bem diferente, velho Putz, aqui eu tô perto do Spawn, se tá, mano Mano, eu não sei se aqui eu tô perto do Spawn, não, velho Mas é bom andar por cima, pá Dar uma analisada legal, tá ligado? Dar uma analisada legal Acho que eu vou aumentar minha render, velho Mano, eu aumentei minha render aqui, tá ligado? Tô com 14 de render, mano É quase o máximo É quase o máximo que esse daqui O máximo é 16 de render nessa versão Que é 1.7.10 Cara, tá bem complicadinho, pra ser sincero, velho Tá bem... Tô bem tenso, mano Não vou mentir, não, galera Tô bem tenso, mano Tá Mas eu acho que o mais complicado vai ser achar alguém, velho Porque a gente tá jogando em mapa normal, tá ligado? O mapa do próprio Minecraft, velho Vai ser bem... Vai ser bem pauleira de eu achar alguém, velho Mano, pode ser que também seja bom eu tentar fazer a saga Enquanto eu não acho ninguém Mas o meu problema é, mano Tentar fazer a saga E vir alguém aqui e eu acabar levando, tá ligado? Beleza, vai Tá, foi de vala Quanto eu tô dando? Meu, 300 mil, velho Tô dando 300 mil, velho É muito dano, mano 300 mil é muito dano, galera Beleza? Foto protect Tá Vamos lá 77 mil, mano Será que vai... É, já é mais de 100 mil, mano Caraca, mano Pra mim dá um... Tipo, 10 upgrade é 100 mil, velho É muita coisa, mano Eu quero encontrar alguém Ah, mano Sala do templo Eu não vou passar lá do templo, velho Foi mal, mas eu não vou nem a pau, mano Na real Eu não vou passar lá do templo Eu não vou mais fazer as coisinhas, tá ligado? No Dragon Block Mas eu poderia ir pro spawn Pra, tipo... Bom Tirar um PVP insano Tá, mano Eu lembro que é 80 O spawn Ai Um aviso Como assim um aviso? Mano O Kratos encontrou alguém Tá Eu sei que o coordenado do spawn é 80 O Kratos sabe com quem? E nem mafu Ai, mano Ai Mano Já pensou se eu pegar o restinho, velho? Nossa Vai ser muito... Mano, se eu ganhar esse Guerra Vai ser a maior reviravolta, tá ligado? Porque eu me resetei duas vezes Tive que ter um episódio extra Pra me equiparar com os caras Pra ficar no mesmo nível E eu acho, diz ainda Que eu consegui ficar no mesmo nível E, cara É Foi uma reviravolta Legal esse Guerra, mano Esse Guerra Deu uma reviravolta O Kratos Kratos foi de Base Mano O Kratos foi de Base O Kratos, ele era a pessoa mais forte, mano É Ele deve ter errado Porque pro Kratos ganhar Pro Kratos ganhar Basta ele acertar um ataque de Ki E provavelmente Ele errou Ah Provavelmente... Ele falou que bugou, né? Cara, ele deve ter errado o ataque de Ki, mano Nossa, ele deve ter muito errado o ataque de Ki, velho Eu tenho certeza absoluta que ele errou o ataque de Ki Mano, seria muito difícil se eu achasse Ou o Khan Ou o Drank, tá ligado? O Drankão caô do jogo, mano Hum E aí, Khan? Agora é a hora Agora é a hora Ih, rapaz Não é mais a hora, não Vamos ver se eu apertar aqui F4 Only Mobs Não Show All Não Off Default Players, galera Vou deixar só pra Players, mano Vou deixar só pra Players Mas aqui eu não fico com a mãozona? Eu não sei se fica com a mãozona, não, velho Beleza Cara Vamos lá Melhor ficar com dois pecs assim, galera Mano Eu não... Mano, eu devo estar indo pra muito longe, mano Eu sei que é 80, 220, mano Só que 220, eu não faço ideia É pra cá, velho Mano É, o spawn é pra cá, velho Meu Deus, eu tô totalmente perdido, velho Mano, eu tô literalmente perdido, velho Caraca, velho Mano, por que eu sempre me perco, mano? É um 80 por 220, velho Bom Eu acho que dá pra encontrar o spawn, velho E eu tenho certeza que no spawn vai ter alguém Mano, o problema é se eu não souber ativar o Kisense, velho Vamos lá Skills não tem nada pra me upar, mano Ah, tem o Key Protection, né, mano? Pô, mas... Bom, o ataque de aqui só tem o Kratos, velho Opa Beleza Calma Vamos lá Beleza Tá, tá vindo os dois Vamos Beleza Vamos, vamos Vamos lá Vai, 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 vai Mano, eu contei logo os dois, mano Contei logo os dois, mano Beleza Vamos, 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 vamos Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Beleza Comi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ai Tá, beleza Tô indo no campo Mano, se bem que o drank tava mais fraco Mas bom Beleza Vamos Tá, cadê Tem que ir no drank Eu vou ter que ir no drank Eu vou ter que ir no drank Eu vou ter que ir no drank Calma Calma aí Ah Beleza Qual é, quem é esse? Beleza Eu não sei quem é, não Mas, mano, eu tô numa batalha frenética Tá Tô perdendo a vida do Kaioken Beleza Perdi muita vida do Kaioken Mas não perdi deles, mano Beleza Tá Eu quero focar no drank Tá, esse é o Khan Mano Chegou o Ine Chegou o Kratos Tá, agora é a hora de eu sair 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 Caraca, mano Bom Já tive uma batalha meio frenética aqui Bom Eita Eita É alguém Ah, alguém dourado Cara, quem será que é? Deve ser o Rony Vamos lá Vamos ver quem é Vamos ver Tá, eu tô tomando muito dano do meu Kaioken, mano Beleza Vamos, vamos, vamos Cadê? Mano, eu não tô conseguindo focar, mano Mano, eu não tô conseguindo focar na pessoa, véi Eu não tô conseguindo focar Vamos Calma, eu não vou gastar toda a minha senha zumbi, não Calma Cadê? Eu vou tentar focar antes Cadê? Não, eu foquei no... Mano, eu foquei no cavalo, véi Meu Deus do céu, mano Tá, foquei no cavalo Tá, foca Tá, foquei Beleza Agora foquei Agora foquei, agora foquei Agora foquei, agora foquei Beleza Boa, 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 boa Levei um Levei um Levei um, levei um, levei um Levei um Tá, levei um Nice Toma cuidado, galera Beleza Tá, levei um Nice Ai Quem tá aqui? Ah, é os dois ainda É os dois ainda Beleza Quem é esse? Quem é esse? É os dois aqui, mano Ah, mano Mano, eu quero só focar em um, véi Beleza Beleza Come, 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 come Tá, eu tenho que focar só em um Beleza Boa, 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 boa Levei geral 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 Eu levei geral Tá, poxa, mano Beleza GG GG, mano Mano Tá Caraca, mano Caraca, mano Nossa Caraca, velho Tá, poxa, mano Tá Tô muito feliz Que ele era Nossa Tá, poxa, mano Ai Nossa, velho Ah, mas 10 minutos pra reviver, mano Nossa Ai Meu Deus, mano Nossa, mano Minha roupa Tá tranquila Tá, joga isso daqui fora Joga isso daqui fora Joga isso daqui fora também Deixa eu ver Achei que tem mais alguma coisa Não Tem mais nada Tem esfera? Só quatro Nossa, galera Eu juro Agora Caraca, mano Desculpa aí se eu fiquei muito quieto, mano Nossa, velho Ah, mano O Rony bateu essa, velho O Rony bateu essa, mano Ai Mano, vou subir aqui Ficar um pouco aqui no alto Hum Surgiu ali alguém Surgiu ali alguém Enema Johnson Beleza Enema Johnson Vamos Cadê? Cadê Cadê Enê, cadê Enê Mano, o Têncio aqui O Enê joga isso daqui demais, galera Enê é muito bom jogando essa fita, mano Beleza Tô tentando pegar ele Tô tentando pegar ele Problema é se ele me pegar Tá de hora Se ele me pegar na minha Na visão dele, mano Aí Aí é tenso Beleza Vamos Cadê Vamos, vamos Ai Peguei Peguei na visão 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 Ui, ui Comecei a subir Comecei a subir Comecei a subir Comecei a subir Ah, mano Agora já era pra mim Já era pra mim Já era pra mim Ah Ele joga demais, mano Não dá Ele joga demais isso daqui, mano Joga demais, mano Ah, mano Caraca Jogou demais, mano Mano, que GG, galera Bom Eu morri o batalhão, velho Ai Eu não vi o chat, mano Deixa eu ver Eu fiquei tão Fiquei tão Frenético Ah, cal Ah Foi mal, mano Ah, velho Car... Mano, que massa Pô, mano Eu tô orgulhoso de mim mesmo, velho Ah, mano Pô, eu morri o batalhão, mano Tá Poxa, velho Caraca, mano Quem tá aqui, mano? Bom Tá Tá o Khan aqui Quem mais tá aqui? Ai, velho Tá o Khan aqui Tá o Rony Tá Faltou só o Kratos, mano Mano Que batalhão, velho Que batalhão, mano Eu não sei se eu vou poder voltar, mano Mas, bom É nove minutos, velho Caraca Que batalhão, velho Bom, galera Esse foi o final de Dragon Block Guerra Foi o guerra que eu mais gostei de participar Porque, como eu falei antes Eu não sabia jogar mod Eu nunca tinha jogado mod E isso fez eu me aproximar de todos os inscritos Porque vocês deram muita dica Comentaram muito Todo mundo do grupo dos Black Me deu dica Então, muito obrigado Por todo mundo me ajudar E, sério, velho Foi o guerra mais épico, na minha opinião Posso não ter ganhado Mas, cara, eu joguei muito, tá ligado Porque eu nunca tinha jogado mod Me conseguir derrotar geral, mano Então, cara Eu tô muito feliz E eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado dessa série, beleza Então, muito obrigado a todo mundo que apoiou Todo mundo que deu dica Comentou Assistiu e me ajudou, beleza Tamo junto, galera Do fundo do meu coração Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau